Depois de tomar água de coco, para onde vai o canudo? Vai para o lixo, né? Esse é um problema, o volume de lixo que geramos. Outro é a poluição. O canudo de plástico vai parar nos rios e pode provocar a morte de animais. O Fórum Econômico Mundial estima que 90% das espécies marinhas já tenham ingerido plástico. Por isso, nesse bar, há quase dois anos, só se serve bebidas e drinks com canudo de bambu. Ele é lavável e reutilizável e são poucas unidades. A gente já praticamente não utiliza mais, porque as pessoas levavam como brinde, não era brinde, então a gente aboliu, abolindo totalmente de vez o canudo. Aí só vamos deixar só para pessoas que realmente, ou para criança, que os pais pedem, ou para pessoas que têm algum tipo de portabilidade, necessidade especial. Além de dono de restaurante, o Vitor é biólogo marinho. Aqui não entra canudo de plástico, só de vidro ou de aço inox. E mais, copos são de alumínio, guardanapo de tecido e embalagens biodegradáveis, feitas com amido de milho. Se às vezes você vier comprar um suco, por exemplo, tem uma garrafinha de água no teu carro, desce com ela, você ganha 5% de desconto. Se é um café e tu trabalha aqui do lado, traz tua canequinha, tu também ganha desconto. Se você veio buscar uma marmita para viagem, uma comida para comer em casa, traz a sua que você também ganha desconto. A gente prefere isso do que, por mais que gere, a gente ainda gera algo que é biodegradável. Então, não faz mal para o meio ambiente. Existem coisas que ninguém faz sozinho. Salvar o meio ambiente, por exemplo. A tendência é que as pessoas se acostumem e passem a carregar o próprio canudo, como já acontece nas cidades onde a lei vigora. Rio de Janeiro, Santos, Brasília. De fato, sai mais caro para o empresário bancar isso. Um canudo desse custa, em média, 16 reais, enquanto que o de plástico sai por 39 centavos. Mas esse, você usa para sempre. E o de plástico? Dois minutinhos? Quando eu pego algum que é de plástico, eu já recuso. Eu já não aceito mais. Com o tempo, a gente vai se adequando, né? Está virando moda, né? A gente acaba indo também na onda, né? O projeto de lei para proibir o uso de canudos de plástico em Goiânia já foi aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores. Os comerciantes vão ter prazo para aderir. Tem os canudos de macarrão, tem o canudo de papel, tem o canudo de vidro e o de metal. A gente vai procurar a melhor forma, a mais barata para poder trabalhar aqui na banca. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que a adaptação vai ser difícil. Ainda não temos os fabricantes desses canudos aqui no estado, fornecedores ainda são poucos e isso onera o custo do empresário. Igual aquele pessoal do Sul que usa aqueles, tomar chimarrão, todo mundo tomando chimarrão na mesma coisa, eu não faço isso. Por mim, já pode começar. Achei o meu. Embalagem biodegradável, sabor, lima, limão e o canudo, comestível.